Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Umbanda em Casa Prática Umbandista Familiar de Beto Angeli Narrado por Daniel Penise Prefácio Quando recebi este livro, senti uma grande emoção, pois vi um filho criado por mim crescer e se tornar um verdadeiro Umbandista, com valores éticos e morais. Umbanda em Casa nos traz a lucidez de poder cultuar os orixás e as linhas de trabalho em nossa residência, em conjunto com familiares e amigos, de forma pautada nas forças naturais, sem a necessidade de incorporar. Há quem condene a prática familiar como uma heresia, argumentando que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. De fato, é. Mas, com uma obra ímpar na literatura Umbandista, Beto Angeli nos propõe uma reflexão. Não há restrições severas em grande parte das religiões praticadas no Brasil. A prática religiosa no lar, nela, por exemplo, os católicos podem rezar o terço, os protestantes podem fazer seus clamores, os espíritas podem fazer a literatura do Evangelho. Por que, então, os Umbandistas não podem cultuar a Umbanda desde que, de forma segura, em casa? Trata-se de um verdadeiro manual para quem quer sentir a Umbanda em seu lar com os familiares e amigos. Eu e minha esposa tivemos a honra de participar do primeiro culto Umbandista familiar, de acordo com as lições descritas nos capítulos seguintes. Parabenizo ao Beto e a quem estiver lendo esta obra, cuja visão sobre a Umbanda vai melhorar e muito, tenho certeza. Axé, Beto. Paulo Ludogero, sacerdote do núcleo Umbandista e de magia caboclo, flecha certeira e pai Manuel de Arruda. Prólogo Aqui compartilho um pouco do início da prática familiar na minha vida e na vida da minha família, para que possamos entender como um Umbandista começa a realizar cultos em casa. Em determinado momento da minha vida mediúnica, ao pensar nas bênçãos que recebemos dos orixás e dos guias de luz, me veio a seguinte pergunta. Por que não levar aos familiares, aos não-Umbandistas e aos simpatizantes aquelas bênçãos, aquela energia que nos faz tanto bem? Por que não levar essa irradiação às nossas casas? Depois de muita reflexão e de alguma conversa com meu sacerdote, concluí que o culto em casa era possível, mas não da mesma forma como é feita no terreiro, por questões de segurança, espaço e público. Como prezamos pela segurança e seriedade em nossas práticas, por vezes o ouvinte perceberá certo nível de exigência nas lições apresentadas aqui, mas são cuidados necessários para garantir o bem-estar dos praticantes. Fiz leituras diversas, conversei com meus guias espirituais, reuni as informações e a literatura, a doutrina que já praticava e cheguei, em conjunto com meu sacerdote, a melhor forma de realizar esse trabalho. A partir daí, dei início à prática familiar. Em um primeiro momento, o culto foi bastante reservado, contando apenas com a presença de minha esposa, meu pai de santo e minha mãe de santo. Então, comecei a convidar familiares, amigos e, aos poucos, a prática foi se tornando comum. Todas as minhas experiências e análises foram registradas em textos, os quais, mais tarde, deram origem ao curso Culto Familiar, que, posteriormente, viria a se chamar Um Bando em Casa. O curso começou a ser ministrado em 2012, virtual e presencialmente, e, devido aos bons resultados, resolvemos levar esse conhecimento a público, nesse audiolivro que você ouvirá agora. Tenha uma boa experiência! Beto Ângeli, mago e dirigente espiritual do terreiro de Umbanda, Jardim do Céu. Introdução Muitas vezes, quando temos contato com uma nova religião, sentimos vontade de reunir o máximo de conhecimento possível sobre ela. Alguns de nós têm essa vontade depois de seguir uma religião por muito tempo. Outros sentem isso mais cedo. O estudo é um meio de calibrar a ferramenta que somos enquanto religiosos em busca do aperfeiçoamento pessoal, para que, assim, possamos compartilhar com mais facilidade aquilo que nos faz tanto bem. Muitas pessoas chegam a se perguntar se não seriam taxadas de fanáticas ou até mesmo insubordinadas por não aceitarem seguir um dado direcionamento vindo de alguém hierarquicamente superior, por buscarem outros conhecimentos acerca da religião que praticam ou até mesmo por iniciarem a prática de cultos religiosos em casa. Deus está para todos, a religião não. A religião está para aquele que tem responsabilidade e um entendimento de que o objetivo desta não é impor um cabresto ao seu adepto, e sim direcioná-lo nos caminhos da evolução em busca de reforma íntima para que, ao tornar uma pessoa melhor, possa trilhar os caminhos que levam à morada do pai maior. Este audiolivro é a base para o início das práticas umbandistas no âmbito da família. Entretanto, para que as práticas sejam naturais e ocorram com maior facilidade, é necessário ter vivência, isto é, essa obra pode levá-lo a conhecer alguns fundamentos, mas certamente restarão lacunas que deverão ser preenchidas com as experiências adquiridas no dia a dia. Por essa razão, recomendo ao ouvinte que concilie a leitura deste audiolivro e as práticas. Irmãos que não atuam em templos umbandistas, nem frequentam a religião, terão mais dificuldade em compreender algumas das situações apresentadas, mas fica aqui um incentivo para que tentem, pois, como já foi dito, Deus está para todos. A você que inicia esse estudo, revela um desejo e dou um conselho. Meu desejo é que todos tenham um entendimento mínimo sobre a religião e condições de disseminá-la de uma forma diferente da que vemos hoje. A familiar. Em geral, o perfil do adepto da Umbanda se enquadra em um dos dois extremos de uma realidade. No primeiro estão famílias inteiras que fazem parte de um terreiro devido a um ancestral comum que o fundou e o deixou como herança. Seja por facilidade, seja porque seus alicerces, pai e mãe de sangue, se conheceram dentro da casa e, mais tarde, conduziram seus descendentes. No segundo estão os umbandistas solitários, cujo único lugar para vivenciar e falar de Umbanda é o terreiro, com os irmãos de fé. Estes, geralmente, têm família e amigos adeptos de outras religiões, ou, em alguns casos, de nenhuma, e pouco falam a respeito do assunto. Desejo, portanto, que cada um dos ouvintes de Umbanda em casa, prática umbandista familiar, realize o culto umbandista em casa, com sua família, mostrando a todos o que é Umbanda e levando-a àqueles que tanto amamos, mas que não compartilham de nossa fé. Meu conselho é algo que julgo de extrema importância, e até mesmo essencial para uma boa vivência religiosa. Respeito. Respeite seus amigos e familiares. Por mais que meu desejo seja o de ver irmãos conquistando cada vez mais adeptos para Umbanda, aconselho a respeitar a liberdade religiosa, pois a Umbanda respeita todas as religiões, uma vez que anela caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino, Deus. Por fim, respeite seu sacerdote e compartilhe com ele seu aprendizado, não no intuito de ensiná-lo, mas sim de que ele oriente a realizar, dentro de sua prática doutrinária, tudo o que será ensinado aqui. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!